Tô aqui com o Robin e com o Rei Davi com um recado especial pra vocês. Mês de outubro tem show da Família Arqueira no Rio de Janeiro, Goiânia, Campinas e Jundiaí. Mês das crianças tem cupom especial na loja da Família Arqueira, então corre lá. Familiarqueira.com. Usando o cupom ARQUEIRO10, você ganha 10% de desconto na loja toda pra bonecos, roupas, livrão, tem muita coisa. Entra na loja, o link tá aqui na descrição e garanta já com esse cupom especial, ARQUEIRO10. O final assustador do Breaking 2. Hoje, rapaz, eu vou virar um vilão, mas... Não desse jeito aqui, não a máscara do Sonic. Mas sim, um vilão do Breaking. Existe um grupo de capangas que invade casas no Roblox. Eles eram comandados pelo assustador Larry, mas agora quem comanda tudo é a assustadora Mary. Nós já conseguimos derrotar ela e conseguimos até o final secreto verdadeiro. Mas hoje vamos ver o final assustador, onde dessa vez não vamos ser legais. Chegou o grande dia. Hoje eu vou me tornar um vilão. Saiu o novo final secreto do Breaking, o final do mal. Aqui já dá pra perceber que tem nada mais nada menos do que a assustadora Mary e o detetive. Eu quero só ver como é que vai ser esse final assustador, porque agora... Mas hoje chegou a hora de ajudar a assustadora Mary e se tornar um vilão. Ué, Beto, agora você vai fazer parte do time dos vilões. É o que vai acontecer, Davi. Vamos conhecer esse final assustador. Eu não tô acreditando que dessa vez eu vou trabalhar pros vilões. Vamos entrar no carro e descobrir essa terrível história. Eu não acredito! Eles estão invadindo a minha casa na vida real. Eu tenho a solução pra isso. Eu preciso de um pé de cabra. Se você tá assistindo o vídeo, deixa o like e se inscreve pra surgir um pé de cabra pra me ajudar. Eles estão chegando. Deixa o like e se inscreve. Se não, eles vão te buscar, rapaz. Deixa o like e se inscreve pra me ajudar, por favor. Agora surge o pé de cabra. Eu preciso que você se inscreva no canal. Se inscreve no canal pra poder conseguir o pé de cabra especial. Agora sim. Toma isso! Parece que deu certo. Esta viagem de acampamento tem sido um desastre. Mas de novo, toda vez que a gente entra no carro pra ir pra viagem, ele bate. Tá terrível. Ô, Beto, eu não aguento mais, Beto. Toda vez esse carro dá problema. Será que vai ter algum final que o carro não dá problema? Seria muito bom, mas, Davi, agora estamos no meio da floresta terrível. O nosso objetivo é procurar um abrigo. E você com certeza já sabe que aqui perto tem a base dos vilões pra gente ficar. Porque vai começar. Começou o problema. Já começou a chover. E olha só, Beto, é melhor a gente correr. Sim, mas, Davi, o que aconteceu? Você virou, Davi, um grão de arroz e virou um feijão, rapaz. Ô, Beto, vou te contar uma coisa, cara. O que aconteceu é que eu comprei a Game Pass do Nerd. E eu consigo treinar, Beto. A velocidade e a força. Ao mesmo tempo, eu nem preciso estar na academia. É só ficar lendo esse livro aqui na minha mão. Ô, louco! Então isso é ótimo, mas, Davi, tá caindo granizo. E a porta abriu com raio. Olha, pra gente conseguir esse final secreto, eu vou precisar já fazer uma coisa, Davi. Primeiro, eu já quero sair procurando aqui nas gavetas pra ver se eu encontro alguma coisa importante. Mas eu vou precisar de força. Eu já tenho dois pontos de força. Ô, Beto, eu também já começo com dois pontos de força, mas sou aqui. Eu tenho que ficar treinando aqui. Davi, eu tô procurando. Você tá treinando lendo livro, né? Que loucura! O Davi tá sentado lendo livro. É muito engraçado isso aqui, Beto. Não faz o menor sentido. E eu tô ganhando força enquanto eu leio. Mas agora eu vou treinar. Só que, Davi, eu tenho habilidade especial hacker. E agora eu liguei meu power-up. E assim eu posso treinar. Ô, Beto! Tá bem? Você não vai acreditar, Beto, como que funciona a minha habilidade. Como é que é, Davi? Eu tô treinando aqui na academia, mas... Vai começar a transmissão. Porque estamos... Mas, Zach! Na base dos vilões. Eu consigo treinar enquanto eu vejo a transmissão, Beto. Mas você não vai acreditar. O quê? Ó, essa é a base dos vilões secretas. Não é pra falar a verdade. De secreta não tem nada. Foi mó fácil de encontrar, mas... Aí mora o pizzaiolo. A casa do cachorro. Ele jogando carta. Os vilões. E agora... Esse é o Breaking 2. O final assustador. O final do mal. Fica aparecendo aqui, na minha frente, tipo... Alguns cálculos. 12 menos 6. 4 menos 2. 5 vezes 3. Aí, cada vez que eu acerto esses cálculos, Beto, eu consigo mais força. Davi! Olha, isso é ótimo. Mas, Davi, pra gente conseguir o final secreto, vamos precisar de uma ajuda especial. Você conhece o Tio Pet, certo? Eles vão agora, Davi, abrir ali, ó. Estão abrindo a cozinha pra conseguir a chave pra salvar o Tio Pet. Isso vai ajudar muito a gente. Eu vou... Eu vou ter que ir lá, Davi. Porque, pra conseguir o final secreto, vamos precisar, primeiro, resgatar o Tio Pet. Então, deixa eu ver se alguém já tá com a chave. Não sei se estão. Eu vou tentar pegar. Enquanto isso, eu vou ficar treinando aqui, que vai ser muito mais fácil. Eu tô aqui. Achei, Davi, a chave! Eu vou resgatar o Tio Pet. Ele é muito necessário. Calma aí, deixa eu pegar a chave. Calma aí, eu tô deixando a chave cair. Eu vou pegar a chave. Peguei, e agora eu vou salvar ele. Porque, Davi, você já vai entender o motivo de eu salvar o Tio Pet. Ô, Beto, é muito engraçado isso aqui. Já apareceu pra mim. Quanto que é? 4 mais 4. Não precisa nem dizer que 4 mais 4 é 12, né, Beto? O quê? Calma assim. Mas, Davi, eu falei com o Tio Pet e ele me passou uma missão especial. Só que, pra eu cumprir a missão dele, eu tenho que derrotar alguns vilões, uns capangas. É isso mesmo, Beto. Vai lá, Beto, eu confio em você. Ele tá pedindo pra eu derrotar 3 bandidos. Eu preciso cumprir as missões do Tio Pet super rápido. Porque o primeiro a completar as missões dele vai ganhar uma coisa especial. Um ratinho. Um ratinho cascão. É, um ratinho cascão. É quase ele. Mas, pra isso, eu preciso ir pra batalha. Eu já tô derrotando aqui uns capangas. Só que, com essa força que eu tenho, nossa, é muito difícil ganhar. Eu preciso da sua ajuda aqui, Davi. Me ajuda a derrotar eles. Ô, Beto, como eu tô aqui de criança no break-in, Beto, eu preciso comprar algum equipamento. Na verdade, eu nem precisei. Pega uns equipamentos aqui pra mim. Socorro! Eu preciso da sua ajuda aqui, Davi. Eu vou ser eliminado. Eu cumpri a missão do Tio Pet. Mas, agora eu preciso receber um dinheirinho. Eu perdi muita vida. É porque a minha força tá terrível. É que eu tô tentando ser o primeiro a completar todas as missões que ele tá pedindo. Ô, Beto, você tá com quanto de força aí? Davi, eu só tenho dois pontos. Eu vou voltar pro treinamento. Vou usar aqui o power-up. É porque eu não tinha jeito. Eu falei, eu preciso completar logo essas missões. Mas eu voltei aqui pra conseguir pelo menos três de força. Davi, e pra conseguir o final secreto do mal, a gente também precisa resgatar três personagens. Um deles é o Tio Pet, que já tá só e salvo. Já tá salvo ali. Boa, boa. Nossa, eu já tô com três velocidades e três de força, Beto. Daqui a pouco eu já tô suave. Agora, ele quer que eu derrote dez bandidos. Eu vou tentar derrotar aqui. Vai lá, se você precisa de ajuda, é só me avisar. Ô, Beto, como será que abre a loja que eu não me lembro, não? Davi, eu preciso da sua ajuda, por favor. Não é hora de loja agora. Ah, tô levantando. É melhor você sair daí, Beto. E agora, tá passando as notícias do mal. Tá falando de novo, Davi, que o corpo do Scary Larry sumiu. Isso lá no capítulo um. Simplesmente agora vai começar o problema de verdade. A gente achava que o Scary Larry era ruim. E aqui, ó, tá falando da gente, que a gente entrou na base dos vilões. Verdade. Ô, Beto, tá falando que tem comida na cozinha, Beto. Isso é ótimo. Mas agora eles estão preparando três ondas pra nos derrotarem. E, Davi, se você olhar, tem até o desenho de um monstro mascarado. Só que agora essa é a assustadora Mary. A nova líder desse grupo. É verdade, Beto. E já tá chegando o carro, Beto. Tá chegando o outro. Beto, corre na cozinha, Beto. Vai fechar as portas. Deixa sair dessa tela. Eu vou pra lá. Nossa, eu tô muito mal. Tem refrigerante aí pra mim? Pra mim, pra gente, pra todo mundo. Vai lá, Beto. Peguei o refrigerante. E agora eu vou tentar cumprir de novo a missão do Tio Pet. É muito difícil. Vai. Eu tô aqui. Davi, eu preciso da sua ajuda aqui pra poder cumprir a missão. Calma aí, Beto. É que eu tenho que juntar a cota de força, Beto. Pra eu conseguir, pelo menos... Ih, isso não vai dar. Não vai, Beto. É melhor sair. Não dá pra sair mais. Eu vou ser amassado. Eu não tô gostando. Tanto tempo eu vou amassado. Isso não vai ficar assim. Você conseguiu sair. Mas eu vou já colocar o dinheiro na minha conta. Porque eu já tô nervoso. Eu tô com o meu celular hacker. E agora eu vou também fazer uma coisa, Davi. Eu vou curar todo mundo pra ganhar vida e ter chance de derrotar esses vilões. Muito obrigado, Beto. Eu estava quase sem vida. Mas agora você me curou. Isso. É, esse celular hacker é bom demais. Tá abrindo agora aqui a loja, Davi. E eu vou comprar alimentos aqui e coisas pra me ajudarem. Eu deveria já comprar também um dos melhores itens ali. Um pé de cabra, alguma coisa. Mas primeiro eu vou comprar comida. E agora eu vou lá lutar contra os vilões. Eu preciso da sua ajuda, se possível, Davi. Ô, Beto, eu vou te ajudar. Cadê você? Vai, vai. Você tem que ser rápido, cara. Você tem que ser rápido. Eu tô subindo aqui. Cadê esses vilões? Podem aparecer. Vamos, Davi. Nós dois aqui vamos conseguir derrotar com facilidade. Vamos lá, vamos lá. Olha só, agora é só acabar com esse aqui, Beto. Falta poucos. Vamos, vamos, vamos. Será que eu já vou cumprir agora? Ainda não. Agora cumpri a missão do tio Pet. Eu vou descer, Davi. E vou agora receber o dinheiro. Só que agora, pra cumprir a missão dele, Davi, precisamos derrotar o pizzaiolo maluco. Essa é a missão final. Ih, Beto, então calma aí que eu vou juntar quatro de força agora. Agora tem um novo evento. Vai dar o dobro do dinheiro lá. Mas, Davi, pra falar a verdade, eu acho que na verdade a missão do tio Pet não é essa não. Não é de derrotar o pizzaiolo. Eu falei com ele, parece que ele quer que a gente derrote, na verdade, todos os vilões aqui da parte de cima. Eu vou falar com ele de novo pra até ter certeza. Então só bora, Beto. Ainda aproveita que vai ser o dobro de dinheiro. É isso, ele quer que derrota todo mundo na sala, no andar superior. Mas, Davi, eu não vou poder. Primeiro, eu vou precisar treinar aqui. Você vai lutando aí porque eu preciso treinar. Eu preciso de velocidade, Davi. Vem cá, seu vilão malvado. Vai, Davi. Vai derrotando. Fala quando estiver perto do final. Porque daí eu vou aí ajudar. Ô, Beto, mas você também não precisa ajudar a derrotar, Beto. É só a gente derrotar aqui que já libera a missão pra você aí. É verdade, mas o primeiro a receber a missão vai ganhar o rato secreto. Eu acho que vai ser assim, né? Então já fica lá pronto, Beto, que já vai acabar daqui a pouco. Eu tô terminando de correr aqui. Fala quantos personagens ainda tem vivos, você sabe? Nossa, ainda tem 20, mas todo mundo tá ajudando aqui. Eu tô ganhando velocidade porque também vai ser muito necessário. Porque tudo isso que a gente tá fazendo é pra liberar o detetive. Ele fica na parte de cima ali. Por isso que vamos precisar do rato. Ah, socorro. Nossa, quase que eu morro. Vai, vai, vai dar certo. Eu tô acreditando que vai dar certo. Eu tô tentando juntar três de velocidade. Davi, sai daí. Vai gastar seu dinheiro em alguma coisa. Calma, Beto, tá de boa. Nossa, é que eu tô ganhando muito dinheiro, Beto. Tô ganhando muito. É porque tá dando o dobro do dinheiro que ele ia estar aí. Eu sei que eu não deveria estar aqui, mas é porque, Davi, temos que salvar todos. Não, não, calma, ele tá dando o dobro do dinheiro, mas... Tá dando o dobro do dinheiro, mas eu também não posso morrer. Davi, além de salvar o tio Pet, que já foi um, temos que salvar o detetive, né? Chamar ele pro grupo. Por isso que precisamos do rato. E temos que também resgatar o cachorrinho que tá lá na parte de fora. Verdade, Beto. A gente tem que salvar o cachorrinho. Achei um biscoito. Ah, será que eles estão perto de terminar ali a missão? Eu vou ganhar agora três de velocidade. Ganhei. Tomara que sim. Porque eu vou falar com o tio Pet e eu quero ganhar o ratinho. Eu vou tentar comprar alguma hora uma maçã. Falta só um. Eu vou falar com o tio Pet. Vai, 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 vai. Termina de eliminar, pessoal. Vai, vocês conseguem. Será que eu tinha que ajudar? Eu acho que não, Beto. Tá suave. Eu tô tentando falar com ele, não tá dando certo, não. E aí? Agora deu. Deu certo. Falei com o tio Pet e agora ele deixa o ratinho pra mim. Peguei o ratinho cascão especial. Você deixa o like, se inscreve, se você gosta do ratinho cascão. O ratinho cascão é muito legal. Salvaram o cachorro, Davi. Ele já tá aqui. Vai, Beto. Agora é só você ir lá, Beto, e salvar o detetive. É isso aí. Pra agora conseguir o detetive no nosso time. Eu preciso chegar até a parte de cima e subir aqui. Escalar essa escada. Vamos subir primeiro. E agora eu tenho que atravessar pro outro lado. Pra isso eu vou usar meu refrigerante especial e conseguir acertar o pulo. Aqui. Olha só. Tá o detetive aí. Detetive, você tá um pouquinho estranho. Tá com os braços abertos, Davi. Ah, o quê? Calma. Calma. Calma que agora apareceu uma conta. Quanto que é? Sete menos dois? Cinco. Eu acertei isso. Só que agora ele tá dormindo. Eu vou colocar uma escada pra ajudar aqui o pessoal que não chegou. Só que agora precisamos organizar a história do break-in pra completar aqui, ó. Aqui eu tenho que, primeiro, começa no mover-se para o dia. Lá no começo eu vou ter que organizar toda a história. Rapaz, vai dar um trabalho isso aqui. Eu tenho que acertar tudo. Ô, Beto, a segunda onda tá chegando. E agora, calma aí. E agora, qual que era o próximo objetivo? Calma aí. Janela quebrada. Eu acho que primeiro teve. Não, não era janela quebrada. O que que era? Ah, explorar a casa. Depois, acho que teve a janela quebrada. Aí, depois, teve que colocar... Não? Tá errado? Eu não sei. Teve a transmissão. A transmissão e a janela quebrada? Ou o contrário? Hum, não sei. Agora eu tô confuso. Eu não tô lembrando, Davi. Ah, na verdade, teve a entrega de pizza e depois as últimas notícias. Tá certo. Aí, eu acho que teve a janela quebrada e colocar... Não? Ainda não. O que que era, então? Ah, era o inverso. Boa, boa. Conseguiu. Davi, calma, calma, calma. Eu tô terminando. Só falta isso aqui. Conseguiu, deu certo. Nossa. É, sumiu uma imagem, mas deu certo. Conseguimos completar. E agora eu vou acordar o dorminhoco aqui do detetive. Eu usei o rato nele. Só assim dá pra acordar e ele vai nos ajudar. Boa, boa. E agora eu já tô conseguindo, Beto, desloquear o meu quarto nível de força. Agora sim a história tá completa. Davi começou com o caminhão, a gente explorou a casa, teve a entrega da pizza, as notícias, as janelas. Depois você vê as janelas quebradas também. Nós tivemos que nos esconder. Ir pra loja, esgoto e derrotar o Scary Larry. Isso no capítulo 1. Agora eu vou terminar de pegar tudo aqui nas gavetas da parte de cima, que eu mereço também uma recompensa, né? Ô, Beto, boa. Pera aí que estão derrotando agora o pizzaiolo, Beto. Calma aí. O pizzaiolo. Verdade. Vale a pena pra gente conseguir, Davi, a pizza de ouro. Enquanto isso eu vou ficar treinando aqui a minha força. Eu acho que eu vou treinar a minha velocidade também. Davi, ainda bem que a gente conseguiu já resgatar os três, porque quando chegar a onda três que eles vão ser necessários. O Tio Pet, o cachorro e o detetive. Porque vai chegar um vilão especial. Você já vai conhecer. E aí vamos conseguir o final secreto. Mas pra isso eu acho que é bom eu treinar a minha força, Davi. Você precisa de muita força. Quanto você tem? Eu tô com três e eu tô conseguindo conquistar agora o meu quarto nível de força. Davi, treina a força. Vai ser muito necessário. Eu também vou treinar a força. Só que caiu a energia da base aqui. Ah, agora deu ruim. Deu ruim, caiu a energia. Vamos ter que ligar ela. Só que pedalando uma bicicleta, né? Vai ter que ser do jeito manual. É verdade. Ô, Beto, agora eu estou com quatro de força e quatro de velocidade. Eu vou treinar a minha força. Eu, infelizmente, não vou fazer a luz voltar, não. Vou ficar treinando a minha força mesmo. Ô, Beto, vale a pena só ficar treinando. Faça isso. É, Davi. Mas depois que a luz voltar, eu acho que já vale a gente ir logo pra loja. Eu tô com medo depois da gente não conseguir entrar na loja. A gente vai ficar sem tempo. Fica calmo, Beto. Relaxa. Depois que volta a energia, a gente ainda tem um tempo. Eu preciso que você treine a força, Davi. Porque vamos precisar de força. Saiba disso. Eu sei, eu sei. Eu já tô super forte. Eu tô com quatro de força. Treina. Precisa, eu acho que, de cinco ou até seis pontos, Davi. Eu nem sei se tem como chegar a seis pontos. Mas provavelmente vai precisar de cinco. Eu não tô acreditando, Beto. Então, eu não tava treinando. Tô no começo ainda. Treina muito essa força. Eu tô tentando treinar aqui a força. Mas não sei se tá dando muito certo, não. Eu vou tentar continuar treinando. Nossa, é muito difícil conseguir isso. Eu acho que eu vou descer pra loja. Nem pra ter um boost especial. Eu tô com medo da próxima onda. A próxima onda já é a onda três? Beto. Vai lá em cima, Beto, que eu consegui um boost especial lá em cima. Na onde? Pode ser preso de dois de força. Na onde, Davi? Ô, Beto, eu tinha desbloqueado lá onde tem os capangas. Eu tinha desbloqueado porque eu tenho quatro de força. E aí, Davi? O que que tem aqui? Eu tô pegando só o dinheiro. Ah, não! Vai começar a fechar tudo. Eu já tô vendo. O que que tem aqui em cima? Ô, Beto, tem uma caixa que tem um dois de força. Não tem nada, Davi. Essa caixa já era. Pode pegar. Ah, então eu já peguei, então, Beto. Foi mal. Eu já peguei agora o colete especial. Pelo menos eu comprei. Só que eu vou tentar correr pra loja. Davi, eu tô com medo. Por quê? Eu não sei se vai dar tempo depois de voltar pra loja. Eu vou tentar entrar. Calma. Vamos lá. Compra coisa aqui. Comida. Compra tudo. Pega, pega, pega o pacote. Eu não vou conseguir sair da loja. Tá aí. Consegui sair a tempo, Davi. Você tá maluco. Boa, boa. Eu vou ficar só treinando aqui, cara. Eu acho que eu nem vou partir pra cima. Agora vai vir a onda três, Davi. Mas ainda bem que todos estão reunidos aqui. Os três. Aí vai ficar muito mais fácil pra eliminar. É a onda três mesmo? Ah, não. É a onda dois? Não. Aqui é a onda três. Esse capanga gigante, Davi, que eu tava falando. Você tá olhando pra ele? Eu tô vendo, Beto. Tá com aquele escudão ali. Sim, Davi. Agora, você se prepara e veja o que vai acontecer. Os três vão pra posição. Tio Pet, cachorro e o nosso detetive, que é o Bradley Feijão. Que nome mais estranho. E aí, ó. Eles deram um super ataque. Mas não foi o suficiente pra acabar com esse gigante. Boa. Agora só resta a gente acabar com ele, Beto. E aqui tem o pé de cabra. Eu acho que precisa... Aqui, ó. Tá falando que precisa de mais energia pra conseguir pegar. Será que eu consigo? Eu não consigo, Beto. Meu Deus. Será que alguém vai conseguir pegar esse pé de cabra? Ué, mas eu tenho muita energia aqui. Eu acho que precisa de cinco, será? Eu derrotei ele. Eu não sei se deu pra alguém pegar o pé de cabra. E agora? Nossa, você tá com quatro de velocidade. Quatro de força. Você tá estudando aí que nem louco. E aí, Beto? Será que alguém pegou o pé de cabra? Nossa, boa pergunta. Agora eu tô aqui na loja. Eu espero que sim. E eu vou ver agora qual é a melhor arma. A arma mais forte é o martelo. Eu vou tentar comprar aqui na loja pra conseguir um martelo especial. Mas não vai dar, não. Tô gastando todo o meu dinheiro e não vou conseguir. Que raiva! Não dá pra conseguir um martelo. E agora? Ô, Beto. Se não pegar um pé de cabra, será que já era? Calma. Eu tentei tirar o martelo e não deu certo. Davi, eu não sei. Falando sério. E agora? Calma. Começa a transmissão. Assustadora Mary. Já chega. Já me irritaram o suficiente. Pirralhos. Tenho mais experiências pra fazer. E ela tá fechando tudo. E agora? Ela colocou laser nas portas. Sim, sim. Vocês são tão espertos por terem tomado conta da minha base. Eu não tô acreditando. Mas agora está na hora de verem aquilo no que tenho. Estando a trabalhar aqui embaixo. Isso vai ser divertido. Ô, Beto. Sua bora entrar nesse cofre, então. Agora vai dar tudo certo. Os três estão aqui. Mas agora temos que pegar o pé de cabra. Não deu pra pegar o pé de cabra. E não deu pra conseguir o final secreto. Davi, você vai precisar pegar esse pé de cabra. Porque eu acho que eu não vou conseguir, não. Ô, Beto. Tô treinado só um pouquinho, Beto. Eu não tô acreditando. Eu preciso conseguir. Tá falando que eu preciso de mais energia. Tenta pegar aqui, Davi. Vai desaparecer o pé de cabra. Ô, Beto. Eu preciso de mais um pouco de força. Eu não tô acreditando. Eu acho que não vai dar, Beto. E agora? Será? Parece que sim. O jogador conseguiu, Davi. É mesmo? É isso. Eu não tenho certeza se é realmente a força. Eu acho que é a força, sim, pra pegar o pé de cabra. Mas, Davi, já mostrou que o final secreto vai ser desbloqueado. Só tem um pequeno problema. Na verdade, um grande problema. Eu tô com pouquíssima vida. E eu não sei se vai dar pra conseguir ficar vivo até o final. Eu não tô acreditando, cara. Eu fiquei até o final aqui treinando a força e nem precisou. Vem, Davi. A gente vai precisar da sua ajuda. Sério. Eu tô com pouca vida. Eu não posso ficar atacando, não. Porque eu só tenho um refrigerante pra recuperar a minha vida. É só isso que eu tenho. Relaxa, Beto. Calma aí que eu vou tentar treinar aqui e conseguir cinco de força. Eu coloquei todo o meu dinheiro aqui, mas acho que não vai ser o suficiente, não. Acho que não vai ser o suficiente, não. Pessoal, vocês precisam atacar. Eu vou procurar, Davi. Até comida aqui na casa. Eu acho que eu já peguei tudo. Ah, não tem um biscoito. Eu vou pegar tudo. Tô com cinco de força agora, Beto. Treinei o suficiente. Você tem, Davi, coisa pra você se alimentar? Porque depois tem a batalha ainda. Relaxa que depois eu compro um monte de coisa pra mim. Eu vou tentar ajudar, mas eu tô com medo de levar um dano. Eu tô com medo de levar dano. Vou atacar, vou atacar. Vou embora, vou embora agora. Tchau. Ah, foi atingido. Eu não sei, Beto. Mas eu tô sentindo que ele tá mais forte. Ô, Davi. Pera aí. Ele tá coisida. Davi, cadê o biscoito? Eu comi e não percebi. Cadê o biscoito que eu tinha pego na gaveta? Ah, não. Calma aí que ele vai me derrotar. Ele tá bem mais forte. Tá impressionante como foi difícil derrotar. Ô, Beto, vem cá ver se você consegue abrir a loja. Abriu aqui pra mim. Abriu a loja, mas Davi, eu não tenho nada pra comprar aqui pra me alimentar. Eu vou só comprar o melhor item pra ataque, que é o esfregão. Eu vou comprar... Eu vou comprar alimentos, Beto. Calma aí. Eu acho que eu vou tentar comprar um colete. Eu vou tentar comprar um colete lá, Davi. O colete pra ficar com mais vida. Boa. Agora eu vou comprar. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Vou comprar... Vou comprar... Não sei o que eu vou comprar. Davi, eu vou tentar pegar aqui o colete. Isso! Consegui! Já equipei agora. Eu tô bem mais seguro. Mesmo assim, é pouquíssima vida o que eu tenho aqui. Pelo menos eu tenho quatro de força. Eu consegui a vassoura, Beto. Boa! Eu vou tentar conseguir também. Eu tenho dinheiro aqui. Ah, não. Não vai dar mais tempo. Ah, não! Já chega. Já me irritaram o suficiente, pirralhos. Tenho mais experiências para fazer. Ela tá fechando tudo. Não deu tempo de eu comprar meu esfregão. Sorte que eu consegui comprar a tempo, Beto. Mas tem uma loja lá embaixo, não tem? Sim, sim. Vocês são tão espertos por terem tomado conta da minha base. Mas agora está na hora de verem aquilo no que tenho estado a trabalhar aqui embaixo. Isso vai ser divertido. Mas dessa vez vai ser o final do mal. Volta aí, Davi, no final do mal. Nossa, Beto. Já tem um monte de secreto, mas agora a gente vai no do mal. Agora eu tô preocupado. Eu tô com o meu pé de cabra aqui de diamante e vamos conhecer o final do mal. Dessa vez eu não tô acreditando que a gente vai trabalhar pra Scary Mary. É o quê, Beto? Eu não sei de nada. Eu vou descobrir tudo. Eu já tô dentro do cofre. Vamos descobrir aí, rapaz. E ó, tem os itens do Assustador Lair. Mas, Davi, olha só isso aqui. A gente pode pegar uma máscara de vilão. Pega uma ali também. Calma aí, Beto, que eu vou abrir aqui e eu vou conseguir uma pizza que eu consigo dar pra todo mundo. Isso é ótimo, Davi. Eu vou gastar agora o resto do meu dinheiro aqui no refrigerante. A gente até esquecido dessas máquinas. Você pegou a pizza? Eu peguei. Onde que eu pego a máscara de vilão, Beto? Aqui, Davi, ó. Volta, volta. Aqui você pode se tornar um dos vilões. Coloca a máscara. Olha só agora pro seu rosto. Caraca, aí sim, hein, Beto. Deixa eu pegar um pedaço aí da pizza, rapaz. Obrigado, Davi. Essa pizza é pra todo o pessoal aqui. E também pra todo o pessoal que deixa o like. É isso aí. Só que agora temos que pegar a bateria pra colocar na porta. Os itens do assustador Larry estão aqui, Davi. Mas esse final é o final do mal. Eu vou colocar essa bateria agora, Beto. Pega aí pra gente conseguir entrar nessa parte. Coloca aí, Davi. Tá faltando. Boa, boa. Agora vai abrir a porta. A porta abriu. A gente vai atravessar. E olha quem tá esperando a gente ali. E a assustadora Mary. Mas como esse é o final do mal, será que ela não vai atacar a gente? Ela tá com os capangas ali. É verdade. Ela já tá com os capangas, ô louco. Tá vendo? Olha só, que loucura. Ah, não. Mas antes eu acho que já vinha com os capangas, né? Já aparecia. É, eu acho que ela já tava só aqui dessa vez. A gente é um deles. Tem essa diferença. Eu tô até com a minha máscara especial. Ah, que bom. Finalmente conhecer você. Você invadiu minha base e me causou muitos problemas. É, desculpa aí, assustadora Mary. Hum, vejo que escolheu o caminho do mal. Juntar-se a nós não será tão fácil quanto você imagina. Primeiro, deixe-me dar uma olhada em você. Ah, não. Lá vem. Eu tô acreditando. Eu tô tremendo de medo. Você treinou bem, coletou bastante comida. Tem uma arma forte e tem armadura. Impressionante. E eles estão rindo da gente, parece? Vou deixar você mudar para o lado do mal. Mas primeiro você precisará me derrotar como teste. É, vamos ter que derrotar ela pra se tornar um vilão. Ah, ah, ah. Mas isso vai ser muito mais fácil do que parece. Você realmente acha que seus amigos vão deixar você entrar no lado do mal? Pera, é o tio Petty. É o nosso querido detetive. E o cachorrinho. O cachorro... O cachorro tá nervoso. Eu não tô acreditando. O time dos sonhos não vai deixar você escapar impune. Eu acho que eles vão vir atrás da gente também. Ô, Beto, eu acho que a gente vai ter que derrotar a Mary. E depois vai ter que derrotar os nossos amigos, eu não tô acreditando. E a ponte vai colapsar. Vai em direção à Scary Mary. Eu já tô aqui perto da assustadora Mary, que tá tocando um violino com o pé de cabra. Nossa, eu não tô acreditando, mas por que que ela vai tentar, Beto, testar a gente? Só que a gente pode ser derrotado. Você tá vendo a ponte? Realmente caiu como foi falado. A ponte caiu mesmo. E agora ela tá aqui pro ataque. Ela tá aqui pra batalha. Vem cá, agora que você vai ver, Mary. Vamos dançar. Vou começar devagar. Ixi, já vai vir. Tá subindo um monte de flor, Beto. Ela tá atacando. Cuidado, Davi. Eu acho que eu vou até me alimentar aqui, rapaz. Vou comer uma maçã. Vou comer agora outra maçã. E vou tomar ainda um refrigerante. Pra poder recuperar bem a minha vida. Ué, o que que é isso? Ah, espinho! Começou a mandar, Davi. Você levou dano do espinho? Eu tô de boa aqui com a minha vida. Eu não levei dano. Tem que atacar! Isso! Eu tô de boa. Mas, Beto, tava pra pensar. Será que vai aparecer o Larry? Agora! Pera aí. Bom aquecimento. Vão ter que ser mais rápidos. Fortes! E agora vai vir de novo o Lava. Será que nesse final o assustador Larry vai aparecer? Eu não sei, Davi. Eu não sei. É a pergunta, né? Mas eu não faço ideia. Tem que tomar cuidado agora com o tubo de Lava que tá vindo ali, Davi. Cuidado! E agora vai vir de outra parte, tenho certeza. Cada vez fica mais difícil. Tá vindo daqui agora. Tá de boa. Tá fácil, tá fácil. Isso aqui é o aquecimento. Isso aqui tá fácil. É, e o aquecimento ainda, Davi. Mas a gente só tirou um coração dela. Ela tem três. Cuidado! Calma, Beto. Eu só tava te trolando. Mas pelo menos agora saiu. Ela vai voltar de novo aqui, certeza. Vai voltar a dançar. Ah, eu não vou deixar não. Toma a vassourada. Ela tá correndo aqui. Olha só. Vamos dançar. Um pouco mais rápido. Não quero dançar não. Não quero não, não quero não. Mas nessas partes aqui, Beto, eu acho que são as mais fáceis. É, só dá medo na hora que começa a vir espinho. Eu não fui atingido por nenhuma rosa. Agora veio espinho. Caraca. Calma, calma, calma. Calma, Mary. Tô perto de derrotar ela. Mas ela não para de rodar. Agora chegou a hora. Ela vai parar. Deve que eu tô sentindo. Eu já vou ficar perto pra poder atacar essa corda que ela tem nas costas. Ô, Beto. Nossa. Você viu a flor desaparecendo? Sim, explodiu. Agora vai chegar a hora. Pode parar de rodar. Chega. Ela me atacou, Beto. Calma, calma. Calma, calma. Parou. Agora eu vou dar a corda aqui e só atingi ela. E agora ela tá subindo. O que vai acontecer? Pulou. Ela tá doida, Beto. Não vão sobreviver a esta. Ué, mas isso aqui é um aquecimento. Não é pra você matar a gente. É, Davi. É porque é um treinamento especial, acho, esse aqui, né? Tá mandando lava de todos lados. Ela tá maluca, Beto. Eu só tô com medo, Davi. Que o nosso cachorrinho, detetive, tio Pet, todos estão contra a gente. Eu tô com medo. Ô, Beto. Eu não sei, Beto. A Scary Mary, ela tá maluca, Beto. A gente vai acabar eliminando ela. Na verdade, sendo eliminado. E eliminando ela também, né? Porque tá um tentando acabar com o outro. Ela desceu. Agora é pra último golpe. Eu espero, mas... Ela veio de novo. Ela vai rodar de novo. Vai dançar de novo. Está na altura da vossa última dança. Ih, começou. É dança de novo. Nossa, eu não tô acreditando. Será que depois disso já vai acabar, Beto? Ou vai aparecer o Larry? Eu tô curioso. Era pra gente... Se tornar amigos dela. Mas desse jeito aqui parece que... Não vai dar certo. Ah, não. Nossa, quase que ela me eliminou. Eu levei um dano, Davi. Você não tem nada aí? Você tá como de vida? Eu tô bem, Beto. Calma que eu tenho comida. Eu tô preocupado. Você não tem o colete, né? Eu consegui esse colete especial aqui, que ajuda demais. Eu acho que ele não ajuda tanto, Beto, mas ele é bom. É pra diminuir. Eu acho que é um pouco do dano que a gente leva, Davi. Agora ela vai parar. Pronto, vai. Isso. Agora ela tá com o meu coração. E aí? Tá com a metade do coração, Beto. Ela tá tocando o violino. E aí? Deu certo? A lava! Eu já tava me esquecendo dessa lava que ela manda. Vai sumir metade, Davi, do caminho, eu acho. Olha só. É, Beto, sumiu. E agora? Aqui vai desaparecer essa parte. Só que... Pera aí. Você provou o seu valor. Bem-vindo ao lado do mal. Agora a gente vai ficar do lado dela, mas não é a melhor opção. Não! O detetive! Ah! Esse maldito detetive. Onde está Peter? E aquele cachorro estúpido, tuado. Rapaz! O cachorrinho tem até nome. O Tio Pete! O que é isso? Nossa! Ele tá descendo pro ataque! Ele atacou! A assustadora Mary. Será que ele derrotou? O Tio Pete derrotou a assustadora Mary! Bagger Beans, não quero ter que fazer isso. Mas ele não pode deixar você se juntar ao lado do mal. É, Davi. O nosso querido Bradley Feijões não quer deixar que a gente vá pro lado do mal. E ele vai tentar nos impedir. Ele tá usando, Beto, esse corda-chuva dele. E agora tá rodando um filme aqui, Davi. Olha só. Round 1. Ele tá tentando nos empurrar pra fora. Pera aí. Tem capangas. Eu achei até que era pra atacar, mas não. Esses capangas são nossos amigos. Você tá vendo o cachorro ali na tela, Beto? Davi, é verdade. Tem um cachorrinho marcando ali o número 1. Estranho. Tá bom. Será que dá pra atacar esses capangas? Davi, acho que não. Eles são nossos amigos. Eu tentei atacar também. E... Nossa! Tá difícil sobreviver. Toda hora eu tô tombando. Eu tô com medo de cair. Quase que eu caí. Levanta, rapaz. Ô, Beto, mas esses capangas não servem de nada, hein, cara. Eu tomei meu refri especial. Eles tão tentando se aproximar, mas não dá. Esse guarda-chuva é bom demais. Para, Beto. Não tem como, Beto. Tá toda hora me derrubando. Eu tô levando muito dano. Eu tô com a metade da vida. Ah, levanta, Betão. Nossa, quase que eu caio. Eu comi a pizza especial, mas eu votei aqui pra ganhar mais força. Eu acho que eu precisava de velocidade, rapaz. Força não vai ser necessário. Eu caí, mas eu consegui voltar. Eu tomei meu refrigerante. Eu tô com pouca vida. Eu vou atacar. Toma isso, detetive. Chega. Nossa. Agora ainda restam dois corações. Nossa. E agora... Peraí. Ele tá voando. O que que é isso? Tá saindo voando, rapaz. Nossa. Agora. É o segundo round, Beto. E agora. Deu ruim. É o round 2. Como é que ele vai fazer? Eu tô aqui com meu pé de cabra de diamante. Ó. Peraí. Um garfo número 2. Ele tá jogando espinho. Pizza número 3. Será que é pra memorizar isso? Cachorro. Número 4. Eu achei que era número 1, cachorro. Mas é número 4. Garfo número 5. O que? O Beto, eu acho que é assim, ó. Garfo. Quer dizer, não, não, não. Cachorro. Garfo, pizza. Cachorro, garfo, pizza. É só pra gente memorizar isso. Eu vou morrer. Peraí. Pizza. Cachorro. Nossa, meu. E ele tá mandando papel aqui. Eu não consigo me concentrar. Levei muito dano. Eu tô prestes a ser eliminado. Não. Para. Detetive. Eu já tô muito bravo. Eu vou ser eliminado. Eu já tô muito nervoso com esse detetive. Meu Deus. Eu tô muito bravo. Cachorro, garfo, pizza. Cachorro número 4. A pizza acho que era número 3. Eu nem lembro. Garfo número 5 agora. Eu lembro a sequência. É garfo, cachorro, pizza. Era tipo isso? Tem que atacar ele. Não, Beto. Era cachorro, garfo e pizza. Vamos ver se você estava prestando atenção. Se você está prestando atenção. Deu ruim. Cachorro, garfo e pizza. Peraí, vamos ver. É um round 3 agora. O que vai ser? Será que vai ser da gente adivinhar, Beto? Cachorro, garfo e pizza? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que vai ser agora? Começou. O número 1 era cachorro, eu acho. Mas eu vou no garfo. Vem no garfo, Davi. Eu vou no cachorro, Beto. Eu sei que é cachorro número 1, Beto. É cachorro, Beto. Nossa! Ih, Davi. Eu avisei, Beto. Era cachorro. Eu sabia que era cachorro, mas é porque eu não sei porque eu pensei que era garfo. Agora é garfo, né? Agora é garfo, Beto. Agora é garfo. Eu fiquei com medo, Davi. Eu tinha visto que o cachorro era o número 1, mas ele começou a aparecer em outra parte. Agora é garfo. Não é pizza, não, né? Não é pizza e nem muito menos chave. Eu vou curar todo mundo. Pera. Eu tinha isso. Eu tinha esquecido de usar. Eu curei todos. Muito obrigado, Beto. Nossa, eu estava quase morrendo. Tem chance da gente sobreviver até o final. Nossa, como eu pude me esquecer. Ainda bem que eu tenho essa habilidade hacker, que é muito boa. E agora eu vou até aproveitar, Davi. E vou ficar gigante. E agora é pizza. Pizza. Agora está bem fácil, Beto. Davi, agora olha para mim. Eu tenho a cabeça imensa. Rapaz, estou lindão. A pizza foi fácil. Está cabeçudo aí, Beto. Agora vai ser cachorro de novo. Será? Será que vai ter de novo? Eu estou com medo. Chega já. Chega desse minigame. E eu estou com, Davi, 5 pontos de força. Que loucura. Agora é cachorro. É cachorro? Não teve pizza. É cachorro de novo. Não teve nenhuma de pé de cabra. E não, e não teve pizza de novo, Beto. Isso. Vamos conseguir, Davi. Estamos conseguindo. Eu não acredito. O detetive vai ser eliminado. Vai ser o fim dele. Sorte que eu já presto atenção, hein, cara. Agora vai ser garfo e pizza. É, mas será que vai ter de novo? Está na hora de descer. Alguém derruba ele, por favor. De novo, garfo. E vai ser depois de novo o pizza, Beto. É a mesma sequência. Enquanto isso, Davi, eu vou até me sentar aqui, ó. Eu posso pegar e me sentar aqui. Eu posso ficar treinando. Na verdade, eu já cheguei no nível máximo de força e... Isso é bem tênis. Agora eu estou com partícula de fogo. Enquanto está rodando esse minigame, eu estou tranquilo aqui, porque está fácil de decorar. E agora, para finalizar, é pizza. Ele vai descer, Davi. Não tem mais essa de pizza, não. Ah, então eu acho que eu estava confundindo. Vamos atacar. Isso. Deu certo. Derrotamos o detetive, mas eu estou até com dó, cara. Ter acertado o detetive. É o final secreto. Coitado do detetive. Os capangas estão se aproximando. Ele conseguiu, mas... Ele está muito mal. Ele está muito mal. Ah, não. Eu não acredito que vai ser a gente que vai derrotar ele. Bem, é isso. Acabe com ele e você será tão ruim quanto eles. Está na hora da gente eliminar o detetive. Mas ainda tem o cajurinho, Beto, e agora? Calma aí, chegou a hora dele. Tchau, detetive. É o seu fim. E depois tem o tio Pet também, né? Exatamente. Acerta ele. Eu estou com dó do detetive. O que é isso? O cajurinho morreu na minha perna. Eu sabia. Eu falei que ainda tinha o cajurinho. Não. O que vai acontecer? Caímos na lava. Esse cajurinho acabou com a gente. Mas, Davi, eu acho que não acabou ainda. Nunca acaba assim. Tem algo que vai acontecer ainda. Eu tenho certeza. Espera, mais tarde naquela noite. O que será que vai ter agora? Olha só, os três estão aí. Eu estou triste que eu não estou mais vivo. Estão os três juntos, Beto. Reunidos, tio Pet, detetive e o cachorro. O time dos sonhos lidou com o Mary. Mas o próximo expurgo começa em oito dias. E... Calma aí. E os gêmeos ainda estão por aí? Que gêmeos são esses? Eu não sei, Beto. Será que é os outros capangas? Eu não sei. Boa pergunta. O que é? O que está surgindo? Ali. Da floresta. Esses são os gêmeos. Eu acho que são eles, Davi. Eu não estou acreditando. Foram buscar todos. E acabou. A gente conseguiu sobreviver. E agora vem essa música. Essa música é muito louca. Esse foi o final assustador. O final do mal do Break In. O final do mal do Break In.